Mano, eu acordei Em um lugar singular Onde as andas voltaram, hoje hoje na hora Vivi Pelé, o nosso gay Correndo todo cheio de mapas Não dá pra cagar Estavam a cintilar No arde do seu cara Até os que partiram dessa vida estavam ali Com as outras lendas do dip dip E com os craques de 2020 Dani seu Quis entrar no concor De tanto que é doido ver o homem É mo Puscas marca um golaço E levou pra sua casa o prêmio que leva seu laço Cabelo tinha o escorpião Também tinha o cagar Acelerando mais que o cagar Vi Renato e Renato a debater Eu sou eu Pois é uma puta que eu sempre quis ver Os dois criaram um Brasil E Brasil que eu nunca vou esquecer Yeah 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 Vendo o fenômeno jogar com sacrifício De repente rola um feifício Era o bruxão metendo de brigundi Sendo sócio desse orifício central